E aí jovens do meu Brasil, bora que bora rapaziada, o caminhão tá na reserva, não tô querendo abastecer, fazer uma parada a mais, eu tô achando que vai chegar no posto, porque eu saí de casa, já tava amarelinho, já rodei uns 40km, e eu tô rezando porque ele chega no posto, que falta mais uns 40km. Nós é doido, meu filho, bora iniciar uma viajada, coisa boa da vida, domingão, 6 da manhã, pegando estrada, vamo que vamo pra mais um vídeo, meu filho. Opa, opa, já passamos o capivari, tá tendo combustível ainda, tá tendo combustível. A ideia, né, segundo os cálculos do Bastião, se eu não tiver muito errado, muito errado, é pra chegar, né, tô indo que tô indo me arrastando aqui. Quando eu cheguei em casa na sexta-feira, não tinha acendido a luz da reserva, agora saí viajar no domingão, acendeu a luz da reserva. Quando eu pensei, na reserva deve ter uns 30 litros, se eu fizer 4,5, 5, vai rodar pelo menos uns 100km, tranquilo, né. Eu sabia que eu posto lá até no posto de casa, até no posto da 80km, falei, tem que dar pra chegar, né. Agora tamo aqui apertando, ó, apertando só na pontinha do pé, bem de levinho, pra não gastar. E vamos iniciando mais uma, né, benção de Deus, rapaziada, benção de Deus. E indo lá pra Belo Horizonte, onde tem chovido muito, né, acontecido muita coisa cabulosa na casa da água, né. E aí é presa inundando, é pedra caindo em cima do barco, é... Esse aí tá doido, motorista. E vamos que vamos, Piazano. Desenrolando a viajada, vamos que vamos, desenrolando a viajada. Placa de 500 metros do posto tá adiante, ó, e que beleza, que beleza. Chegou que cheguei rezando aqui, rapaziada, mas deu certinho. Resumindo, se eu tivesse pesado, eu não iria a Vica. Que pesado ele gasta mais, né, gastei 16 litros de casa até aqui, segundo o computador de bordo. Agora bora completar o tanque, bora que bora. Agora a paulada que vem, a paulada que vem. Só vamos ver o preço do óleo aqui. Tá errado, o que ele diz, acho que é 5,94, que eu vi na placa ali. 5,94, que tal. Rapaz, tava no desespero, pode encher bem. O tanque ali dos 390 litros? Isso. Segundo que marca ali, foi 321, até agora 22. Rapaz, tinha muito diesel no tanque ainda. Ali já tava batendo na reserva, ó lá, ó lá, ó lá. Melou. Espera lá, nem tá de mágoa aqui. Ó, de boa. Aí, 324 litros praticamente. 1.680, tem um descontinho lá, né? Tem. Olha aí. Queira fora, meu filho. Cê é doido? Bora lá ver o desconto. Ô, meu filho, diquinha quente do Bastião, ó. Meu abastecimento deu 1.603 reais. Preço do óleo, 4,96. E eu abasteci com o meu cartão da Frete Bank, rapaziada. Se você não conhece esse cartão, vou deixar o link na descrição, que esse cartão da Frete Bank, você ganha 3% de cashback. O que que é isso? Você abastece e volta 3% no mês posterior, dia 15 do mês posterior, em forma de saldo na sua conta. Por exemplo, esse abastecimento meu de 1.602, 1.603 reais que deu, vai voltar 48 reais pra minha conta no mês subsequente a esse. Então, você pode usar imposto de combustível, mercado, enfim, tudo o que aceita cartão de crédito. Que nem nesse posto, o preço à vista e no crédito não muda, é o mesmo. Então, eu abasteço no crédito porque volta dinheiro pra minha conta. Não dê bobeira, não deixe dinheiro na mesa. O link tá na descrição, faça seu cartão. E não é um cartão de crédito, você tem que pôr o crédito nele pra utilizar. Então, se você não tiver crédito, você não utiliza. Então, você faz um PIX pra ele ou transfere pra ele, não tem anuidade, não tem taxa, não tem nada. É o cartão pra ajudar a trazer mais dinheiro pra você e pro seu bolso. Positivo, meu filho! Treino regime brabo esse ano. Esse ano, boa, esse ano eu vou ser firme, cara. Tenho que emagrecer 9kg esse ano. E agora de manhã, cortei o café da manhã. Só vou tomar um café com leite na manhã. No almoço, como um pouquinho. Já tô aqui com um pacote de fruta. Ai, eu derrubo o café. Olha o pacote de fruta que eu tô aqui, meu filho. Enrolado e junto com o carregador das coisas. Um pacotinho de fruta. E assim, na hora que vai dando fome, vamos comendo uma comida mais saudável. E vamos ver se nós... Melhora essa qualidade de vida nossa. Que vai tá parecendo um leitão pronto pra bate, meu filho. Bora trabalhar agora! Que agora deu boa, deu certinho. Chegar no poço, não faltou diesel. E agora vamos que vai. Ópa aí, bastãozinha, nossa carguinha. Olha a enlanadinha, a meia boca do bastão tá louco, né, meu filho. Tamo nós aí. Agora vamos bater os pneus. Botei pra erguer o eixinho. Tamo levinho demais. Tamo só no talento. Uns hackezinhos, as coisas bem levinho. Lembrando que eu tô indo lá pra contagem com uma bobina. Que ocupou, sei lá, 40cm do caminhão por 70cm. E daí tá indo também com essa carga aqui que eu arrumei lá em Joinville, né. Às vezes o cara não acompanha o vídeo anterior. Tô indo lá pra Varginha, terra dos ET. Terra dos alienígenas. Cadê os alienígenas? Cadê os alienígenas? Aí, ó. Carrão no modelo. E bora que bora pra viajada. Só no sapatinho. Seguimos a viajada aqui. E deixa eu só comentar algo, né. Que recentemente eu vi um comentário. E... O cara insinuou e eu meio que entendi que era pra mim. Não comentou no meu canal. Falou assim... Tem um youtuber lá do sul e tal. Onde é rodeado de cargas, não sei o que. Que ele fala mal de quem carrega pesado. Não. Não falo mal. Nunca falei mal. Quero ver que você me bota um vídeo aqui. Eu falando mal de quem carrega pesado. Uma, porque a gente sabe que a gente vai chegar em regiões. Eu vou ter que botar peso no meu caminhão. Ou 13, ou 14. Ou se for fruta. Às vezes o cara carrega. Não tem balança. Às vezes até passa do excesso. Ou farinha. Que eu já tomei multa de excesso de peso. Então assim... Eu nunca falei mal de quem carrega peso. Eu falo que compensa muito mais carregar leve. E eu gosto. E eu prefiro carregar leve. Do que carregar peso. Só que às vezes um cara desse vai e comenta isso. E daí outros vão achando que eu comentei isso. Então eu nunca comentei. Se você um dia lê um comentário assim. Você... Se possível. Comenta. Fala. Não, meu amigo. Eu nunca falo mal. Se você falou mal. Pode mandar o link do vídeo. Que eu quero ver. Pode mandar pra mim. Pode mandar mensagem no meu direct. No Instagram. Que eu nunca falei mal. Eu não gosto de querer carregar peso. Pra endireitar frete. Isso é outra coisa. Uma coisa é você meter peso. Porque o frete é ruim. Você encher de peso. Então o caminhão. Colocar 25 toneladas. Pra endireitar frete. Pra o frete ficar bom. Que daí também não fica bom. Mas cada um sabe de si. Cada um faz o que quer. Mas vir colocar palavra na minha boca. Falar que eu falo mal. Você tá muito enganado, meu filho. Eu não falo mal de ninguém. Cada um trabalha do jeito que quer. O que manda é resultado. Eu falo sempre o seguinte. O que manda é resultado. Cada um vai trabalhar da maneira que quer. O pesado, o leve, o honorário, o um. O que quiser. Só que o que manda é resultado. Então não venha falar em comentário aí. Que eu falo mal. Que eu não falo mal da vida de ninguém não, meu filho. Eu paro e explico os fatos. Tudo que acontece na vida real. Por exemplo, assim. Eu prefiro carregar leve. Por quê? Porque eu economizo pneu. Economizo diesel. Economizo uma porrada de coisa. É o meu pensamento. É o meu. Eu gosto de andar leve. Se eu tiver uma carga leve, uma pesada. Eu carrego mil vezes a leve. Eu carrego a leve e ainda sobra espaço pra colocar comprimento. Mas nunca ouvi falar mal de ninguém. Positivo. Mas é isso aí, rapaziada. Seguimos aqui viajando. Pois então, rapaziada. Chegamos aqui já no Três Corações. Bem próximo a Varginha. Onde vai ser entrega. E às vezes muita gente me pergunta. Mitty, como é que você acha posto? Na verdade, assim. Eu sempre me equivo. Olhando quando eu não conheço o lugar. Eu já sei que Varginha, daqui pra Varginha, tá muito perto. Falta 25 quilômetros. E lá é meio fracão de posto, né? Então, minha ideia é sempre o seguinte. Se eu chegar a 50, 100 quilômetros de uma cidade. Às vezes eu não sei o que vai ter pra frente. Se eu achar algum posto bom. Eu já paro 50, 70 quilômetros pra chegar na cidade. Porque é questão de uma hora, mais ou menos. Pra você fazer 60, 70 quilômetros. Uma hora você faz. Então, você acorda mais 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. Você tá na porta do cliente. Então, aqui eu já tô a 25 quilômetros. Então, eu resolvi ficar aqui em 3 corações mesmo. Quando eu conheço, fica mais fácil. Mas, quando eu não conheço, geralmente eu faço assim. Eu olho no quilometragem. Abaixo de 100 quilômetros. Onde eu achar um posto que eu vejo que é bom. Aí eu já fico. Geralmente, eu evito ficar dentro da cidade. Porque é difícil você achar posto bom dentro de cidade, né? Sempre retirado em rodovia é melhor. Mas é isso aí, rapaziada. Agora eu vou descansar. Testar. Primeira noite no colchão da Eco 7, né, cara? Testar. Já cheguei no que eu parei já hoje. Já liguei ali o vibrador ali. Ai, que delícia. Vibrador não. Massageador, né, meu filho? Já massagiu as costinhas. Agora, daqui a pouco eu vou dormir. E amanhã nós seguimos lá para a entrega. Positivo, meu filho? Olha nós saindo aqui do posto. Saindo do posto. Cedinho. 6 e 15 da manhã. Falta 28 quilômetros para chegar em Barranjinha. Olha a água que está correndo aqui no cantinho do teto, hein? Rapaz, choveu, hein? Quem dormiu bem fui eu, hein? E não vi nem copiar do galo. Game over. E bora que bora. Vamos ver se nós vamos esperar o ir. Vai. Obrigado. Tchulhi. Fábrica de ração aqui, ó. Estava ontem conversando com o pessoal que veio fazer a entrega de milho lá do Goiás aqui, ó. Diz que tinha 15 bitrem para descarregar. Diz que eles descarregam na média de 5 por dia. Vai vendo. Ela falou, ah, ela vai descarregar lá por quinta-feira. Boca não boa. O povo estava falando do salário dos motoristas, assim, ó. Igual esse aí do caçambão, nove eixos. Eles ganham em média de 5 conto por mês. Você vê, rapaziada. Por mês. Não é comissão, não. Os caras ficam aí 20, 30 dias fora de casa. Tem cara ganhando esse aí no truquinho, bicho, velho. Tem cara ganhando, ó. 4,5, 5.6 mil no truque. Dá valor. Dá valor. Positiva. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Dormi bem pertinho do trevo aqui, ó. Que vai pra Varginha já. Acima do posto. Lailó e Mendes. É pra lá que nós vai, ó. Naquele trevinho nós entra, ó. Trevinho tem a estalta. Estalta do Pelé. Aqui, ó. Varginha, Três Pontas, Paraguaçu. Olha como o rio tá cheio, cara. Pra eu falar em rio cheio, né? Pra eu falar em rio cheio. Cê é doido. Aqui em Minas tá chovendo demais. Bicho, chove, para. Chove, para. Já foi interditado ontem, domingo. O Fernão Dias. Aqui nós entra. E bora. Tem que tá feio aqui, hein? Bora que bora, pai. Ó, pai. Pai que não para de chover. Não para de chover. Tamo nós aqui já, não. Varginha, Varginha, Varginha. Vamos agora pegar sentido, ó. Alfenas, sei lá, Mendes, Paraguaçu. A empresa fica 5km aqui pra dentro. Olha nós chegando aqui já na entrega. Já se encontramos com o Filipão, né, Felipe? Acompanho o Meet lá nas redes. É, nós estamos juntos. Trabalha o caminhão também, né? Isso. Como é que é o nome do caminhão? Na Jean Plastique. Na Jean Plastique. É Rolon? Rolon, Rolon. É aqui as caçambão. Já filmei uma vez lá no Facebook. Manda um abraço pra galera aí da Jean Plastique. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão, Meet, pela atenção aí. Show de bola, cara. Agora vamos ver se a gente vai lá pra entrega. É nóis. Rapaz, pensa no trem que ele gira, ó. Oito horas da manhã. O povo já tá ali jogando no chão. E eu agarrado aqui no Bralon, né? Fala comigo, meu filho. Vamos dar uma ré. Vamos dar uma afastadinha. Ré não, né? Ré não dá. Afastadinha. E aí, Bastião. Você dá ré ou não? Deixa eu colocar aqui esse paninho. Olha aí, rapaz. Nossa, pisando na lama. Vou tirar a botinha. Esse paninho. E aqui. Ai, que salto. Ligar o brabo. Bom demais. Antes das nove, tô saindo daqui, hein, bicho. Tá afastada. Porque os malucos. Os malucos, tá bom? Diz que tá bom. Se eles falam que tá bom, tá bom, né? Quando eles falam que tá bom. Já deu. Ô, Gaiudo. Ô, Gaiudo. Agora deu boa. Agora deu boa. Olha que bora. Terminar de lonar ali, né, meu filho. Dobrar a loninha. Partir lá pro BHzinho. Rezar pra não pegar trânsito. Não é impedido nas BR. Diz que tem usina pra arrebentar. Diz que tem pista trancada. Diz que tem um monte de coisa acontecendo. No próximo vídeo eu vou mostrar pra ver se eu peguei trânsito. Como é que tá a situação lá. E ver o que que nós desenrola essa semana pra tá voltando embora. Beleza, Bastião? Agradeço demais por você ter assistido. Agradeço demais pelo like. Se você não for seguidor nosso do Bastião Louco, fortalece nós aí. Segue nós, curte, comenta. Que em breve vai ter muita novidade no canal. Principalmente sorteio de um livro por mês aqui. Nas mídias do Bastião. Ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Beleza? Tamo junto. Tchau.